Jornal da Manhã. No super fim de semana, vem aí, Agenda Gilson Campos. Oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Eu não avisei pra vocês que a gente ia voltar. Vocês ficaram naquela naquela agonia. Não, volta, volta no fim do ano. Não, ela volta no carnaval. Não, ela volta no se calma. Falei, calma, gente. A gente vai voltar na hora certa, na boa. Mas eu não vou dizer uma palavra antes de falar o seguinte. Alô, meu rei. Meu rei Miguel Nácia, dono da Rádio Manchete. Tô aqui, meu rei. Tô aqui pra te agradar, meu rei. Eu falei saúde pro senhor no dia primeiro de janeiro. Pode espirrar à vontade. Eu sou a única na rádio que faz isso. Que puxa o seu saco direito, meu rei. Estamos aqui no Agenda Gilson Campos pra te agradar, viu, meu rei? Agora, outra coisa. E com a mesma equipe, né? É o único programa de rádio do Brasil que tem um presidente, presidente Juninho Tititi. E tem um general, general Brinquinho. Essa equipe, a gente não muda. E nesta temporada... E aí, presidente? Quer vir falar, presidente? Não quer não? Então tá. Mas nessa temporada, nós estamos aqui dentro do Rio Cenário. Vocês sabem que o Agenda Gilson Campos, a gente faz na calçada. A gente faz perto das pessoas. E sempre em lugares que entendem a nossa linguagem, que é o Rio de Janeiro, os seus equipamentos culturais, a sua história, a sua origem. A gente sempre faz o programa pedindo pra vocês, venham pro centro do Rio. A gente quer que vocês caminhem na Rua do Ovidor, no Largo da Carioca, na Praça Tiradentes, que vocês vão a Cinelândia, que vocês olhem pra nossa história. E por isso nós estamos agora aqui na Rua do Lavradio e estamos patrocinados pela Policlínica Granato, que eu não sou de fazer testemunhal de publicidade, vocês me conhecem, mas é uma policlínica ligada diretamente às pessoas que não aguentam ficar, não tem dinheiro pra seguro-saúde e não aguentam ficar esperando o médico da rede pública hospitalar. Você tem médicos espetaculares que te cobram 50 reais a consulta e vocês têm todos os exames a um preço, uma mamografia com a melhor máquina custa 80 reais. Eu sei que vocês têm 80 reais. Tô careca de saber que 80 vocês têm. É, na hora de tomar cerveja, né, de comprar carne, os 80 reais aparecem. Na hora de fazer a mamografia vão aparecer. Agora, lugar lindo, com hora marcada, já tem uma unidade na Rocinha, já tem uma unidade na Tijuca, estão abrindo em Madureira e na Praça Tiradentes. Então, gente, ó, estamos por cima da carne seca. E agora, o nosso tema de debate, que eu vou apresentar à nossa mesa. O escritor Joaquim Manuel de Macedo, autor do clássico romance Amoreninha, era amigo pessoal de D. Pedro II e era professor dos Filhos da Princesa Isabel. ele assistiu, horrorizado, quando demoliram o morro do castelo, berço da cidade do Rio de Janeiro. E ele escreveu o seguinte, destruíram a ladeira da misericórdia, primeira via pública da cidade, o colégio dos jesuítas, o seminário São José, a igreja São Sebastião, o hospital São Zacarias, a faculdade de medicina, a cadeia, primeira cadeia do Rio de Janeiro. Destruíram o calabouço, as ladeiras, o casario antigo, a muralha de pedra, um tesouro do qual nada restou. Esse é o tema do nosso debate. como é que a gente, que que a gente pode fazer pra vocês que estão aqui na mesa, pra ajudar a fazer com que tudo isso continue sendo a nossa riqueza. Na mesa, Haroldo Costa, bom dia Haroldo Costa, que grande, isso, estamos aí. Bom, Rodrigo Campos, claro, que tá sempre aqui com a gente, o nosso grande. Bom dia, Gilce, tudo bem? Ótimo. Olha, um convidado importantíssimo, Marcelo Caleiro, que é o seguinte, ele, ele é presidente da Rio 2016 e Rio 450, ou seja, ele é responsável por tudo que vai acontecer nesses dois eventos que eu considero dos mais importantes. Na verdade, Gilce, do Rio 450 só, Rio 2016 é meu colega Joaquim. Ah, é? Mas com muito, mas o desafio já é grande, não por isso, né? Nossa, claro, lógico. O desafio já é bastante grande. Esse grande artista, diretor de teatro, diretor de ópera, esse grande artista, esse patrimônio cultural nosso, Fernando Bicudo. Prazer estar de volta aqui, Gilce, bom dia. Bom dia, querido. E uma jornalista que é das maiores do Brasil, Ana Maria Ramalho. Que bom ter você aqui. Que bom, querida. Bom dia, Gilce. Adorando que estou aqui. Obrigada. Agora, Ana, vem cá, chama atenção essa falta de consciência de tanta gente em relação ao Rio, a essa parte histórica da cidade. Chama da parte histórica, acho que chama de tudo, porque acho que o Rio ainda é muito sujo. Isso é tirando o patrimônio, tirando todas as mancadas nessa área, que são tremendas. Eu fui agora no interior do Espírito Santo, passei por Vitória, que não é uma cidade que nem de longe se compara ao Rio, em nenhum aspecto. É uma cidade super limpa. Me choca imensamente a sujeira da nossa cidade, o descaso com o patrimônio. tudo isso, todo dia tem uma coisa. Eu acho muito, fico muito chocada de ver isso, acho muito feio essa coisa de sujeira, porque a parte do monumento, de uma forma ou de outra, a gente espera que com todas essas coisas que estão acontecendo na cidade, que ela está se modificando, ela tem o progresso, custa caro, custa determinadas coisas. Mas ela está, pelo menos eu sinto que há uma intenção de que esses 450 anos sejam comemorados condignamente. Mas eu acho que passa pela limpeza urbana, eu não sei o que pode ser feito, mas me irrita muito essa sujeira da cidade. Agora, nessa coisa dos 450 anos, Marcelo, isso tudo é tua riqueza para trabalhar em cima, não é? Com certeza, eu acho que o maior desafio que a gente tem nos 450 anos chama-se quarto centenário, que foi um momento muito especial que a cidade viveu de maneira muito intensa, né? E aí, até com base nessa experiência que a gente teve lá em 65, a gente construiu toda uma linha curatorial baseada muito nessa coisa do pertencimento, fazer com que o carioca se sinta mais pertencente à cidade, né? Porque na medida que ele conhece mais a cidade, ele se sinta mais pertencente, ele naturalmente vai ter mais cuidado com essa cidade. Então, uma das agendas principais, e quando a gente começava essa batalha aí dos 450 anos, a gente falava que certamente não será um grande show em Copacabana. Pode até acontecer, porque faz parte, inclusive, né? Das aspirações da população que haja um grande show na praia, o carioca tem uma relação muito intrínseca com a praia, né? Agora, em todo caso, nossa principal missão, nossa principal preocupação é fazer realmente com que todo esse arcabouço artístico-cultural que nós temos. Essa é a cidade que criou o Samburbano, essa é a cidade que criou a Bossa Nova, essa é a cidade onde floresceu o Jongo. Todos esses personagens que construíram esse arcabouço, e aí eu tô falando de Donga, tô falando de Dona Ivone Laura, tô falando de Haroldo Costa, enfim, todos esses personagens ganhem o seu devido status nessa festa, né? E aí a gente sempre fala, né? Quais são as linhas curatoriais que a gente busca nesses 450 anos? Três linhas muito bem definidas. História da cidade, arcabouço, patrimônio artístico-cultural e os personagens que forjaram esse arcabouço. Ou seja, é o momento de nós louvarmos toda essa nossa trajetória de 450 anos. O Joaquim Ferreira dos Santos escreveu um artigo no Globo, e ele falava do que o bonequinho ri. E comentava, né? Falava um pouco da nossa marca, né? Que é um, é o perfil do carioca, né? É o carioca rindo. Ele dizia que a cidade tinha muitos problemas, que portanto ele não sabia se era o momento de se comemorar. Fato é que logo depois, na semana passada, Arthur Chechel escreveu uma, na sua coluna semanal no Globo, quase que uma resposta a isso, dizendo que o Rio, desde o quarto centenário, perdeu um pouco a sua, a sua vocação de festejar-se. Que os 450 anos seriam ocasião disso. E eu falo justamente isso. A cidade tem que reaprender a se festejar, e sim, nós temos problemas, claro, temos problemas. O prefeito Eduardo Paz é o primeiro a dizer isso. Nós não estamos na Suíça, mas isso não pode ser desculpa para que nós não nos festejemos. Olha só o que nós construímos nesses quatro séculos e meio. O que nós fomos capazes de aportar à humanidade. É uma experiência civilizatória única essa cidade, né? Então, essa é a nossa grande missão. Fazer com que o carioca se sinta mais pertencente, conheça mais sua história, e, como corolário disso, se preocupe em cuidar mais dela. Acho que essa é a nossa grande missão. Eu vivi os 400 anos, né? Sou da antiga, 65 foi quando eu comecei a minha carreira artística, na Praça Tiradentes, fazendo a Noviça Rebelde. E eu me lembro a cidade toda ficou em festa. Agora, eu acho que o Rio perdeu o seu status foi em 61, quando a capital foi para Brasília. E aí esvaziou a cidade e agora só, eu acredito que só agora, muito recentemente, que o Rio começou a voltar a ser o Rio, porque o Rio é a melhor vitrine que existe no país. Então, nós, como toda a cultura convergia para o Rio, toda a política, todos os negócios, e o Rio foi se esvaziando. Com a mudança do governo, os negócios foram para São Paulo, a cultura ficou ao léu, o Teatro Municipal, por exemplo, produzia 26 óperas por ano, agora produz 3, 4. Quer dizer, há uma necessidade de você colocar investimentos na cidade, na sua indústria cultural, para que o Rio volte a ser a vitrine do Brasil. Eu acho que são dois movimentos, né? Primeiro a saída da capital, depois a fusão da Guanabara com o estado do Rio. Também. Que a gente perdeu muito, né? A gente tinha três senadores cuidando só da cidade do Rio. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque, enfim, já entrei há uns anos atrás, defendi a disfusão, vou deixar até a Ana Ramalho deu nota sobre isso na ocasião, mas o fato é que isso obviamente não faz parte da agenda atual que eu tenho que coordenar, mas realmente a gente, do ponto de vista histórico, estudando isso, né? Lacerda era um grande mecenas para essa cidade, né? Eu ouso dizer que o programa de fomento que o Lacerda tinha na época só conseguiu ser igualado agora, pelo prefeito do lado do país, com o programa de fomento carioca. Eu sou mais radical, já digo que depois do caso Lacerda, não veio mais ninguém. Com certeza. Infelizmente, a cidade está, o Deus dará, há 40 anos. Acho que desde esse 65 do nosso sesquicentenário, não foi sesquicentenário? Quarto centenário. Quarto centenário. Agora, agora, eu acho que Eduardo Paes, ele deu uma contribuição, ele está dando uma contribuição à cidade do Rio de Janeiro, que realmente, olha, eu fui ao aeroporto ontem e passei lá, porque está tudo em obras, mas o que tem de coisa nova, o que tem, é de uma coragem, porque tem que ter coragem, né, Rodrigo? Eu acredito, Marcelo, que essa aproximação do Carioca com a sua cidade, que talvez seja um grande objetivo, seu e o objetivo de todos nós, ela é muito, é oportuna, mas ao mesmo tempo que a gente vê o Rio, que ainda tem a Lapa, que bom, que é um grande movimento cultural diário, que ainda tem a Praia de Copacabana com toda a sua beleza, que ainda tem a Baía de Guanabara, mas é a cidade que perdeu algumas coisas, bem recentemente. O Rio de Janeiro perdeu o Bondinho de Santa Tereza, o Rio de Janeiro perdeu a Perimetral, o Rio de Janeiro, por que não dizer, perdeu o Maracanã, hoje tem um outro estádio, naquele mesmo terreno. É esse o desafio, mostrar ao Carioca que ele não é um convidado, que ele é o dono da festa, mas esse desafio é muito grande, na medida que houve essas perdas. Olha, a Perimetral acho que foi um ganho, se você me permite. Ai, eu tinha o horror daquilo. A Perimetral acho que é toda uma parte da cidade que estava perdida, que o próprio Carioca não conhecia, né? Uma das nossas grandes preocupações aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, é fazer com que as culturas locais, ou seja, que as manifestações de bairro possam florescer nessas comemorações de 450 anos. Não à toa nós criamos um programa dentro do comitê, o prefeito Eduardo Paes assinou o decreto do Programa de Valorização da Memória e da Cultura Popular Carioca, o Pro Carioca. Infelizmente, a imprensa deu pouco alarde a esse programa, mas ele realmente é a menina dos olhos, não só porque, enfim, a concepção nasceu no comitê, mas porque eu acho que a gente vai responder justamente isso, né? É o professor Luiz Antônio Simas fala, essas pedrinhas miudinhas, essas histórias mais recôndidas e menos conhecidas do Rio, que precisam ser valorizadas também. Dentro desse programa do Pro Carioca, nós criamos três eixos. Um dos eixos chama conhecimento e o objetivo aí é fazer com que as crianças nas escolas públicas e particulares conheçam mais desses três elementos, história do Rio, arcabouço cultural e artístico e personagem. Nós vamos fazer um trabalho, estamos já fazendo um trabalho muito interessante com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Educação já desenvolve material sobre a cultura popular carioca, a gente está agora em parceria com eles, sistematizando esse conteúdo, de forma a garantir que ele efetivamente seja ensinado em sala de aulas crianças. E aí o primeiro desafio que a gente fez e o que gerou polêmica logo foi, e aí sim a imprensa deu bastante espaço, foi a inclusão da obrigatoriedade de cantar o hino da cidade e hastear a bandeira da cidade uma vez por semana em todas as escolas municipais. É um gesto e poucas crianças sabem que o hino da cidade é cidade maravilhosa. Ninguém conhece, ninguém conhece nem a bandeira, sabe? E tem que conhecer, meu Deus do céu. Parabéns, Marcelo, porque eu acabei de fazer a coordenação artística do concerto Plástico Domingo e no encerramento da Copa e nós, eu, eu programei para terminarmos com Cidade Maravilhosa, exatamente um arranjo especial com orquestra sinfônica, coro e todos os solistas, cantores de ópera, cantores populares e toda a arena, dez mil pessoas, cantou Cidade Maravilhosa com orgulho, tamanho, é um, é um hino, é mais do que um hino da cidade, é uma declaração de amor, é uma coisa fantástica e isso precisa ser resgatado. Desses 450 anos, principalmente, é a autoestima do Carioca e esse papel, o nosso prefeito está se desincumbindo muito bem, tá? Ele está resgatando o porto, que é uma maravilha, que tem, eu agora mesmo estou fazendo um evento lá no, no, no galpão do, 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 do Rebouças, né, onde está o Betinho, que é um prédio maravilhoso, né, e que precisa de ser resgatado, fazendo o trabalho, o André Rebouças, não só André Rebouças, mas também o padre José Maurício, que é da Gamboa. Olha, se vocês quiserem vir. Então, resgatando, a gente está procurando fazer com que as coisas sejam convidados, ou as coisas sejam resgatadas. Para vir ao programa, quando o presidente do Projeto do Porto, você também, Marcelo, para a gente falar, agora eu estou deixando o mestre Haroldo Costa quieto, porque ele tem tudo. Melhor ficar para o fim, né? Não, mas ele vai ter, eles vão falar muito, mestre, o que que você acha disso, do que nós estamos falando, dessa, do Rio? Eu acho que o Rio de Janeiro passa, realmente, uma fase grandiosa de animação, de criação. Acho que o, acho que o nosso prefeito reencarnou, no bom sentido, o Pereira Passos, que deu a, deu a balançada, o Pereira Passos, quando fez a Avenida Central, que foi criticadíssima, a pessoa dizer que ele queria fazer o Bolivar, Alstuban, de Paris, trazer para cá. E não foi isso, ele criou uma artéria nova, que juntava o mar dos dois lados. E o nosso prefeito, ele tem uma visão cosmopolita, né? Ele sabe o que é uma cidade, uma metrópole. E é um carioca, sobretudo. Tem o gênero, ele tem o deliado carioca. Isso é importante, porque os olhos têm que não funcionar. A Nina falou há pouco do prefeito do Carlos Lacerda, eu me lembrei logo, inventamente, do Marcos Taboio, que foi um outro prefeito que tinha o olhar carioca. Outro prefeito adorável, é verdade. Tinha o olhar carioca. Tinha o olhar carioca. Ele fez coisa, ele inventava coisa, ele prestigiava coisa. E o carioca é muito fácil de tratar esse sensor de mexer com a sensibilidade dele, com a ânima dele. Você acha, como produtor, queria ouvir? Acho, porque você vê que as coisas acontecem independente do poder público. Você vai aos subúbios, você vai a Madureira, você vai a Ramos, você vai a Deodoro, você vê que estão lá, os botecos, o pessoal fazendo samba ao redor das mesas. Há uma avalanche de samba que vai do Ipanema, a Caxias. Isso bota o próprio, quer dizer, as pessoas fazem porque gostam de fazer, porque querem fazer. O Estado, o poder público, não entrou, não fez nada. Quer dizer, se entrar na entradinha, de leve, só para dar uma prestigiada, né? Mas deixa o pessoal fazer a festa. A Lapa é o exemplo disso. Nada mais vital da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia do que a Lapa. Criação dos próprios locais. Ah, sem dúvida alguma. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, é um produto direto disso, do empresário privado, que faz, acredita e cria o produto do Rio de Janeiro. Olha, quando eu conheci o Plínio aqui no Rio de Janeiro, isso aqui não era Rio de Janeiro. Eu acompanhei a trajetória toda do Plínio esses anos todos. Isso aqui era um esgoto, gente, a céu aberto, a Rua do Lavradio. Isso aqui era cheiro ruim. Não tinha luz. Isso aqui era uma coisa que vocês não têm noção. É como você disse, Haroldo. Foram eles que fizeram o Plínio e os outros empresários, donos de loja. Eu acho que o próprio prefeito nos instruiu quando eu comecei, quando eu vim do Itamaraty para cuidar dessa coisa dos 450 anos, para a gente começar a pensar o que seria o comitê e tudo mais. Ele falava muito isso para a gente, que o Rio não precisa dessa, digamos assim, dessa intervenção estatal. Isso não existe. O Rio, por si só, já floresce sua cultura. Então, o que nós temos aqui, o nosso papel é simplesmente organizar, incentivar, apoiar na medida em que o poder público possa fazê-lo, né? Mas que tudo no Rio é muito espontâneo e que essa espontaneidade era uma coisa que a gente não podia deixar de levar em conta e mais do que isso, de prestigiar, né? E, claro, eu nunca esqueço disso nos nossos trabalhos diários. Fala, mestre. O que você ia falar? Toda razão, esse espírito carioca é que domina tudo, né? E é um espírito que paira sobre a cidade do seu todo, né? Então, você não precisa de muita coisa, o mínimo para que a coisa possa acontecer, o mínimo de ajuda, o mínimo de possibilidade para materializar o que as pessoas inventam. Você vê que os blocos são produtos disso, né? Hoje os blocos tomam conta do Rio de Janeiro e não foi uma imposição da Rio Tour, uma imposição da política turística da cidade, vamos fazer blocos para incentivar o carnaval de rua. Não, o patamar do Rio explodiu porque é uma combustão espontânea. Gente, foi uma coisa, foi uma coisa muito doida esse negócio de bloco, hein? Foi do nada, né? A gente não tinha nada. A gente também já tá indo pelo mesmo patamar, né? Me conta. Ah, lógico. Agora tá cheio de arraial pela cidade. Tem arraial, tem Gilberto Gil faz arraial, não sei quem faz arraial. Roça em Rio. Roça em Rio. Olha, quando eu era pequeno, melhor, eu sou tijucano, melhor arraial da época era do Sesc da Tijuca. Não sei se vocês têm memória disso, eu pelo menos tenho, porque era muito cara a minha infância, mas o fato é que o arraial disse, infelizmente hoje não existe mais, se perdeu, mas em todo caso, tá voltando. Mas você jura que vai voltar arraial? Mas você quer que eu lhe diga também, Marcelo? Eu morei, fui criado em Vila Isabel e nós tínhamos um prédio que era considerado que tinha a melhor festa junina, que era o Machado Velho, ali na Jorge Ruti, que é uma rua muito festeira, ganhou inclusive decoração de Copa do Mundo, ficou em segundo lugar e tal, e nós fazíamos a melhor festa junina do bairro, né? E talvez do Rio de Janeiro, que era uma maravilha, realmente, e não tinha o poder público, era organizado pelos moradores, aí o Sesc já é o Sesc, mas de festa junina, que eu me lembro, nos meus 68 anos, a melhor festa junina foi organizada pelos moradores do Machado Velho. Olha aqui, o Juninho, o presidente tá pedindo comerciais, ele gosta de dinheiro, né, Juninho? O presidente é agora, e nós vamos voltar falando da festa junina, tá, do Fernando Bicudo, que eu tô curiosa pra saber, que que se tinha, se tinha, é, cocada, pé de moleque, de rapadura, tinha tudo, tinha quadrilha, tinha cadeia, eu gosto de rapadura, cara, eu sou séria, olha, já voltamos, já voltamos. Agenda Gilson Campos Oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.